Olá, estudante da primeira série! Eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre equações logarítmicas. Então, acompanha aqui comigo. Quais são os objetivos da nossa aula? Determinar o conjunto solução da equação logarítmica, considerando a condição de existência do logaritmo e aplicar as definição de logaritmo e suas propriedades para resolver as equações logarítmicas. O que devemos considerar para resolver uma equação logarítmica? Você sabe? A condição de existência de logaritmo. Meu a tem que ser maior do que zero, meu a tem que ser diferente de 1 e o meu x ou b, o valor do logaritmando, tem que ser maior do que zero. Em quais situações aplicamos a resolução de equações logarítmicas? São inúmeras, pessoal. Mais um exemplo aqui. Matemática financeira, quando a gente está calculando o juro composto. Geografia, para analisar o crescimento ou decrescimento populacional. em química, para analisar a desintegração de alguma substância radioativa. Então, são inúmeras situações. Toda equação cuja incógnita está logaritmando na base ou em ambos, a gente chama de equação logarítmica. E sempre para resolvê-la, nós precisamos levar em consideração a condição de existência de logaritmo. Exemplo. Queremos resolver essa equação. Então, log de x menos 1 na base 7 é igual a log de 2 na base 7. Tem uma igualdade de logaritmo. Se eu tenho uma igualdade de logaritmo, eu posso considerar a igualdade dos logaritmandos. Mas, antes disso, eu preciso analisar a condição de existência. A minha incógnita está no logaritmando. Então, eu já sei que o logaritmando deve ser maior do que zero. Então, x menos 1 maior do que zero. Isolando o x, o meu x tem que ser maior do que 1. Aí sim, conheço quem é a condição de existência do log. Agora, vamos igualar os nossos logaritmandos. Ficamos com x menos 1 igual a 2. Isolando o x, o x é igual a 3. Satisfaz a condição de existência? Sim. Então, é solução x igual a 3. Exemplo. Vamos fazer aqui. Log de x na base 3 mais log de x menos 2 na base 3 igual a 0. E agora, professor? Primeiro, analisando a condição de existência do logaritmo. Então, a incógnita está aqui no logaritmando. Então, eu vou afirmar que o meu x tem que ser maior do que zero. Incógnita, novamente no logaritmando. Então, eu vou afirmar que x menos 2 tem que ser maior do que zero. Ou seja, o meu x tem que ser maior do que 2. Então, eu estou aqui. O x precisa ser maior do que zero e também precisa ser maior do que 2. Qual das respostas vai satisfazer? Uma que satisfaça as duas condições. Nesse caso, eu considero a intersecção. Também podemos considerar, assim, de uma maneira simples, pessoal, o maior entre eles. Quem é maior? x maior do que zero ou x maior do que 2? x maior do que 2. Então, todo valor que for maior do que vai satisfazer a nossa equação. Aí, pessoal, vocês poderiam falar, professora, mas não tem uma igualdade de logaritmo aqui. Eu tenho log de x na base 3, log de x menos 2 na base 3 igual a zero. Exato, não tem uma igualdade. Mas nós podemos trabalhar com o que a gente já conhece, com algumas propriedades dos logaritmos. O logaritmo do produto, né? É o que eu vou usar aqui, pessoal. Sempre que eu tenho um logaritmo do produto, significa que eu vou calcular o valor deles somando. Aqui eu vou fazer o caminho inverso. Se eu tenho a soma, eu vou expressá-lo como uma multiplicação. Então, eu coloco log de 3 em evidência e eu digo que x estaria, está multiplicando x menos 2. Repetir o log com a base 3 e apliquei a distributiva aqui, ó. x vezes x, x ao quadrado, menos 2 vezes x, 2x igual a zero. Agora sim. Calculando o nosso logaritmando aqui. x ao quadrado, menos 2x, aplicando a condição de existência de log, ó. Meu logaritmando, x ao quadrado, menos 2x, é igual a quem? É igual a minha base, elevado ao expoente zero. 3 elevado na zero, eu sei que é 1. Vou mandá-lo pra cá, pra poder igualar a zero e resolver uma equação do segundo grau. Então, ficamos com x ao quadrado, menos 2x, menos 1 igual a zero. Agora, pessoal, tem inúmeras maneiras de se resolver uma equação do segundo grau. Nesse caso, qual é a mais indicada? Báscara, né, pessoal? A fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. Então, vocês vão fazer isso e vocês vão chegar no resultado que é o meu x' 1 mais raiz de 2 e o meu x' 1 menos raiz de 2. Tá, professora, eu não sei quanto que dá esses valores. É simples, pessoal. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Se eu fizer 1 menos 1,4, vai ficar negativo, né? Menos 0,4. Agora, se eu somar 1 mais 1,4, vai ficar aproximadamente 2,4. Então, positivo. Vamos ver o que satisfaz, pessoal, a nossa condição de existência, né? Então, vamos pensar que a condição de existência era que o meu x tem que ser maior do que 2. Nesse caso, aqui ficará negativo, menos 0,4. Não satisfaz. Aqui vai ficar 2,4. Satisfaz? Satisfaz, porque 2,4 é maior do que 2. Então, somente essa resposta aqui, 1 mais raiz de 2 é que é a solução dessa equação. Exercícios. Então, resolva as equações logarítmicas. Temos da letra A até a letra D. O que vocês precisam pensar? Professor, eu não tenho uma igualdade de logaritmo. Então, vou usar o caminho inverso. Tá somando propriedade do produto. Então, quer dizer que eu vou repetir o log de 21 e vou fazer x mais 2, que está multiplicando x mais 6. Subtração. Propriedade do quociente. Então, vai ficar x menos 2, que divide 2x menos 7. Pensem sobre isso e já já a gente volta com a resolução. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal? Resolveram? Vamos acompanhar a resolução aqui comigo? Então, primeiro, log dx mais 2, log dx mais 2 na base 21, mais log dx mais 6 na base 21 igual a 1. Professora, não temos uma igualdade logarítmica. Já sabemos disso, mas sabemos trabalhar também. Nós sabemos que nós vamos fazer a operação inversa. Então, está somando, eu vou fazer multiplicando. Mas, antes disso, vamos analisar a condição de existência. Logaritmando tem que ser maior do que zero. Então, x mais 2 tem que ser maior do que zero. x tem que ser maior que menos 2. x mais 6 tem que ser maior do que zero. Então, meu x tem que ser maior que o menos 6. Aí, olha aquela dica que eu falei para vocês, pessoal. O maior deles é a resposta, porque é onde as duas retas começarão a ter pontos em comum, né? Considerando a intersecção. Então, maior entre menos 6 e menos 2 é o menos 2. Então, meu x vai ter que ser maior do que menos 2. Agora, vamos aplicar a definição de log. Então, estava multiplicando, eu vou colocar o logaritmo na base 21 em evidência e vou fazer multiplicando. Então, o logaritmo na base 21 vai ser igual a x mais 2 que multiplica x mais 6. Trabalhando isso daqui, pessoal, nós ficamos com x ao quadrado mais 6x mais 2x mais 12 menos 21. Da onde que veio menos 21? Porque eu fiz o seguinte, 21 elevado na 1 que resulta no 21. Outro detalhe, pessoal. Aqui existem muitas maneiras de fazer, ó. Tem gente, os meus alunos falam, professora, pode fazer chuveirinho? Pode. É a distributiva, né, pessoal? x vezes x, x ao quadrado, x vezes 6, 6x, mais 2 vezes x, 2x, 2 vezes 6, 12. E já passei por 21 subtraindo. Organizando, juntando os termos semelhantes, nós ficamos com x ao quadrado mais 8x menos 9 igual a 0. Equação do segundo grau, pessoal. N maneiras de resolver, nesse caso, a maneira mais rápida era soma e produto, que pensa da seguinte maneira. Quais são os dois números que, somando, dê o valor contrário de B? Nesse caso, menos 8. E, ao mesmo tempo, multiplicando, dê exatamente o valor de C. Esses dois valores é menos 9 e 1. Porém, lembrando da condição de existência, o meu x tem que ser maior do que menos 2. O menos 9 é menor, então não satisfaz. E a resposta é apenas x igual a 1. Então, pessoal, aqui, não lembra como que faz soma e produto? Usa a fórmula resolutiva básica, né? Então, existem outras maneiras de se resolver. Letra B. Agora, observamos que temos uma subtração. Então, nós vamos reescrever como quociente. Mas, daqui a pouco, só depois de analisarmos a condição de existência. Incógnita no logaritmando, então, x menos 2 é maior do que 0. x é maior do que 2. 2x menos 7 tem que ser maior do que 0. Então, o meu x tem que ser maior do que 7 sobre 2, que é 3,5. Qual dos dois é maior? A fração 7 sobre 2. Então, os valores que vão satisfazer essa equação logarítmica é todo o valor de x maior que 7 sobre 2. Aplicando as condições de log aqui, pessoal. Coloquei o log de 2 em evidência. Se tem o sinal de menos, reescrevi como quociente. Ok, igual a 1. Aplicando a definição de log. O meu logaritmando, que nesse caso é x menos 2 sobre 2x menos 7, vai ser igual a minha base elevada ao expoente 1. 2 elevado na 1, a gente já sabe que é 2. Então, vamos resolver meio por extremos, pessoal. Assim, ó. Certo? Começamos aqui. 2 elevado na 1 é 2. O 2 estará multiplicando o quê? 2x menos 7. Igual, multiplicando aqui por 1. Não tem nada no denominador. É a mesma coisa que fosse 1. 1 vezes x menos 2 é o próprio x menos 2. Distributiva, né, pessoal? 2 vezes 2x, 4x. Menos 2 vezes 7, 14. Separamos letras dos números. Isolamos e ficamos com 3x igual a 12. divisão, tá multiplicando, passou dividindo, x igual a 4. 4 satisfaz, sim, porque a condição de existência dizia que o meu x tinha que ser maior que 3,5, que é 7 sobre 2. Então, x igual a 4, satisfaz a equação, sim. Próximo. Novamente, pessoal, já sei que isso daqui vai ser escrito como um produto, mas só depois da análise da condição de existência. Aqui não preciso analisar, porque o meu logaritmo já está maior do que 0. Preciso analisar esse t daqui apenas. Então, x menos 1 é maior do que 0. O x tem que ser maior do que 1. Aplicando a propriedade que a prof acabou de falar, nós ficamos com log de 2 é igual a 3, que multiplica x menos 1, igual a log de 6 na base 2. Agora, eu tenho igualdade de logaritmos de mesma base. Posso considerar apenas a igualdade dos logaritmandos. Então, eu fiquei com 3 que multiplica x menos 1, igual a 6. Distributiva, pessoal, 3x menos 3, igual a 6. Separando, letra dos números, nós ficamos com x igual a 9 sobre 3, que é igual a 3. Satisfaz essa equação? Sim, porque a condição diz que tem que ser maior do que 1 e 3 é maior do que 1. Então, tudo certo. Letra D. Novamente, pessoal, mesma ideia. Já sei que eu vou ter que fazer isso como um produto, mas só depois da análise da condição de existência. Aqui está a minha incógnita. Então, x mais 1 tem que ser maior que menos 1. Reescrevendo, nós ficamos com log de 3 igual o 2, que multiplica o x mais 1, igual a 1. Distributiva aqui, pessoal, ficamos com 2x mais 2 igual a 3. Isolando o x, chegamos à conclusão que o meu x é igual a 1,5. 1,5 é maior do que menos 1? Sim. Então, satisfaz a equação. Próximo. Vamos lá. Quantos meses, no mínimo, são necessários para que uma aplicação de R$200,00 a uma taxa mensal de 0,8% resulte em um montante de R$250,00 ou mais? Montante é a soma do capital mais o juro. Lembrando, pessoal, aqui nesse caso é juro composto, né? Por que eu sei que é juro composto? Porque ele já dá as informações de log, então, obviamente, é uma aplicação de juro composto. Preciso levar em consideração que eu preciso saber da fórmula. Quem é a fórmula do juro composto? Montante é igual o capital que multiplica 1 mais i elevado na t. Então, lembrem-se disso. Substitui os valores na fórmula e nós vamos encontrar quem é o nosso tempo em meses, ok? Então, já já a gente volta com a correção. Música 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 E aí, pessoal, resolveram? Então, vamos para a resolução. Então, nós temos aqui a fórmula, né? Que a professora acabou de falar para vocês, antes do início do exercício, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais i elevado na t. As informações é que eu quero um montante de 250, depois de eu ter investido um capital de 200. E eu tenho a taxa, a taxa é 0,8%. E eu tenho a taxa, a taxa é 0,8%. Não posso usar dessa maneira, preciso escrevê-la em decimal. Então, 0,8 dividido por 100 é 0,008. Substituindo, pessoal, todas as informações na nossa fórmula, nós ficamos aqui, ó. No lugar do montante, o que eu espero, 250, o capital 200, 1 mais i, que é a minha taxa, elevado no tempo que eu quero descobrir. O tempo está relacionado com esse parênteses. Então, vou realizar a soma, realizei a soma, elevei na t. Preciso isolar isso daqui, porque eu quero descobrir o tempo. Então, esse 200 que está multiplicando, passou dividindo aqui. Então, resultado dessa divisão, 1,25 é igual a 1,008 elevado na t. Posso ficar com a mesma base? Não, não posso ficar com a mesma base nesse caso. Então, eu vou multiplicar tudo por logaritmo, o primeiro e o segundo termo. E aí, eu vou encontrar esses valores, vai ficar super fácil de resolver. Multiplicamos o primeiro e o segundo termo por logaritmo, por log. Então, ficou log de 1,5 igual a log de 1,08 elevado na t. Vou passar esse t, que está como expoente, multiplicando. Pronto, fiz isso. Agora, vamos substituir os valores que foram dados para a gente no início do problema. O log de 1,25 é aproximadamente 0,097. E o log de 1,008 é aproximadamente 0,003. Precisamos descobrir o valor de t, esse que está multiplicando, passou dividindo. Resultado da divisão, 32,3. Ou seja, para que eu obtenha um montante de 250, investindo um capital de 200, são necessários, no mínimo, 33 meses. Ok? Então, nessa aula, o que a gente viu, pessoal? Falamos sobre a equação logarítmica. Logarítmica, aliás, que são todas aquelas que contêm a incógnita, no logaritmando, ou na base, ou em ambos. E para resolvê-la, nós precisamos sempre levar em consideração a condição de existência do logaritmo. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí